E a gente precisa combater isso. E só se combate com a prevenção, né? As pessoas às vezes dizem assim, eu só vou à unidade quando eu estiver morrendo. Não adianta mais, né? Quando já está morrendo, não adianta mais a unidade, né? Então a gente precisa se prevenir primeiro. E aqui a gente está oferecendo atendimento hoje o quê? De glicemia, aferição de pressão, testes rápidos, que é o teste de sífilis, HIV, hepatite B e C, né? A gente não pega só a hepatite através de relacionamento sexual e sim, eu vou lá fazer a unha, né? Com a manicure, não é esterilizado direito aquele material e ele acaba sendo adquirido. Estamos oferecendo também o exame, né? Que é muito importante para as mulheres, né? É o importante que é feito anualmente, né? A mulher precisa estar fazendo esse exame anualmente, se prevenindo, né? Esse exame, ele não é dolorido, né? A gente tem aqui, né? Um espérito, né? Então, no momento em que a mulher vai fazer o exame, né? Lá, isso aqui é colocado, né? No canal. E aí, abre um pouquinho lá no canal para a profissional, enfermeira, ver o polo do útero. E aí, abre um pouquinho lá no canal. Obrigado.